Eu vou quebrar a ponte porque eu não quero ser amiga de vocês. Você tá quebrando a ponte, Amandinha? Sim, eu vou quebrar. Não pode vir aqui. Deixa eu ir aí, Amandinha. Não! Não, Amandinha. Não, não pode vir. Mas a nossa casa é tão feinha, Amandinha. A sua casa é tão legal. Não! Deixa a gente ficar um pouquinho com você. Eu nem queria vir o mesmo, Amandinha. Eu não queria, não. É, não vem, não. Eu não queria, não, né, gente? Eu não queria, né? Não queria, né? Não queria. É, gente, vamos mostrar pra ela, vamos mostrar pra ela, vamos mostrar. Aqui, ó. Vem cá, vamos mostrar pra ela, tá bom? A gente vai fazer uma trollagem com ela do outro lado, tá bom? Vem. Tá bom, vai lá, vai lá. Vem todo mundo comigo, pega um barco e vem aqui. Vem todo mundo, vem. Todo mundo, vem cá. Tô indo. Chegou, chegou, chegou? Aham. Vem cá, vem cá. O que você vai fazer? Ela vai ouvir um barulhão, ela vai ouvir um barulhão aqui, ó. Sim. Eu vou acender, tá bom? Sofia, cuidado com o pinguizinho, tá bom? Cuidado com o pinguizinho, tá bom? É verdade, vou afastar aí. Põe o pinguizinho longe, põe o pinguizinho longe. É, ela vai ouvir um barulhão, ela vai ouvir um barulhão. Ah, que barulho é esse? Esconde, 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 esconde. Que barulho é esse? Ah, que barulho é esse? Quem fez isso? Foi vocês, né? Esconde, esconde, esconde. Ela não vai ver, não. Quem será que foi? Ela não vai ver, não. Ué, deve ter sido eles. Ela vai embora, ela vai embora. Ela foi embora. Foi embora? Vem cá, gente, vem cá, que eu tenho uma outra ideia, tá bom? Vem cá. Qual, qual? Isso aqui só foi o portão da casa dela. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a base da casa dela. A gente vai por baixo da base da casa dela, né? Por baixo? É. Ela fica se achando na casa dela, se achando, não é? Cava, cava, cava. Eita. Ô, Nati, eu vou cavar um buraco aqui e você dá um pulo pra ver se tá dentro da casa, tá bom? Tá bom. Vai, Nati. Dá um pulo lá. Viu aí? Ela não tá aqui, ela não tá aqui, ela não tá aqui. Não tá aí não, Nati, não tá aí não? Tá aí não? Sim, a barra tá limpa, vem. A barra tá limpa, tá bom. Desculpa, Nati, desculpa, tá bom? Eita, tá bom. Esse aqui é o piso da casa dela, né? Isso. A mandinha tá bem aqui em cima, tá vendo o nome dela? Aqui, ó. Vamos dar tabela em cima. Olha o que eu vou colocar. Vem cá, Nati, vem cá, vem cá. Ai, eu tô indo, tô indo, tô indo. Vai fazer boom por cima, boom por cima. Vamos fazer boom? Todo mundo pra trás. Todo mundo pra trás. Agora. Niki! Oi? Pega o isqueiro e fica aqui perto do TNT, tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, vou pegar. Quando eu falar já, você assente. Fica esperando, tá bom, Niki? Tá bom, dá o sinal. Eu vou dar o sinal, tá bom, Niki? Sobe o piguizinho, sobe o piguizinho. Aqui. A mandinha, ela tá onde? Vou ver onde ela tá agora. Ela tá assistindo televisão. Ela tá assistindo televisão. Ela tá assistindo? É. Ali, ela tá assistindo. Vamos ficar aqui de longinha, aqui, de longinha. Ela tava em televisão. Não, só não explode a piscina. Só não explode a piscina. Niki! Beleza. Niki! Sinal valendo! Valendo, valendo! Corre, Niki, corre! Eu entendi, eu entendi. Um buracão lá na casa da mandinha. Um buracão! Olha o que tem! Está dentro da minha casa! Eu tenho um sofá. Esconde atrás da plantinha. Ela viu! Foi vocês, né? O que vocês estão fazendo aqui? Fui eu porque você não deixou eu estar na sua casa. Fui eu, fui eu, fui eu. Não, peixe! Vai embora! Eu nem queria mesmo ficar aqui, tá, mandinha? Nem queria mesmo, tá bom? É, vai embora. Todos vocês. A gente mostrou pra ela, né? Mostrou, né? Isso, mostrou. Sim! Agora vamos embora. Eu mostrei pra ela, a gente mostrou pra ela o que acontece quando mexe com a gente. Agora a gente vai pra nossa casa. Pra nossa casa. Vamos embora! Ei! Que isso? Que isso? Vai embora! A nossa casinha! Tá esposa! Vai embora! Vai embora! Você quebrou a nossa casa, tá expulsa, vai embora! Tá expulsa? Tá bom, então fica aí nessa casa. Vai embora! Você não é bem-vinda aqui. Eu vou cortar agora. Você quebrou a plantinha agora. Eu corto! Cortei! Não quero mais. Tá bom! Tchau! 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 Não quero mais, não. Vai ver só. Não vai ficar assim, a mantinha. Não vai, né, gente? Não vai não, né? Olha aqui, ó. Não! Não, não! Eu me transformei em cachorro bravo. Tô vendo? Esse é você? Sou eu. Tá vendo aqui? Coisa feia! Não, não é coisa feia não. É cachorro bravo. É cachorro bravo. Ah, tá uma coisa que tá com medo. O cachorro bravo. Eu vou fazer... Vai na mantinha, tá bom? Tá bom? Ó, gente, será que esse cachorro bravo consegue andar aqui no barco? Ó! Eu vou dar um latido, tá bom? Vou dar um latido, tá bom? Vai lá! A gente vai morder ela. Ó, gente, chama a mantinha pra ela vir cá e eu dou um susto nela, tá bom? Tá bom? Ó, mantinha! Chama ela, vai. Amor, gente, tem um cachorro aqui. Não fala que tem cachorro não, Dati! Ai, tem uma pessoa aqui. Chama ela, vai, chama ela. Vai! Vem cá, bendinha. O que? Chama ela, chama ela mais... Uh! 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 Cachorro! Uh! 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 Cachorro, sai! Uh! 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 Enganei a mantinha. Conseguimos! Deu certo, gente. Deu certo. Conseguimos enganar. Não, cancela! Ih! Uh! Levou susto, viu? Levou susto, viu? Não, não é bem. É pra vingar que você quebrou a nossa casa. Agora eu vou embora. Eu vou contar pro meu tio. Você vai contar pro seu tio que eu disfarcei de cachorro e te deu um susto? Você pode contar pra quem você quiser, porque eu não tenho medo do tio, nem do tio. Eu vou contar tudo. Eu não tenho medo do tio, nem do tio, viu, bandinha? Não tenho, não tenho. Vou ficar aqui agora na minha casa. Ela disse que vai contar pro tio dela, mas eu não tenho medo do tio. Eu não tenho medo do tio, do tio não. Não tenho medo do mesmo. Não tenha. Vem, tio! O tio dela! O like! A mandinha trouxe o tio, o tio dela. Você brigou com a minha sobrinha, agora ela tá triste. Não faça isso, senão eu vou contar pra sua mãe. Pode contar, eu nem tenho mãe. Então eu vou contar pro conselho do telor. Tutelar não. Tutelar não. Não, desculpa. Vamos, mamãe. Isso tinha um gelo à polícia. Não, polícia, não! Não, só a polícia aqui. Não. Salva. Aqui é o celular. Não. Dá pra mim. Não. Salva. Polícia não. Vai embora. Vai embora. Vai embora. A gente... A mandinha tá fazendo coisa ruim pra gente, né? A gente vai ter que dar o troco. Não é? Isso mesmo. Sim. Vamos lá dar o troco, dar o troco, dar o troco. Aqui, ó. Olha aqui o que eu virei. Eu virei uma cobra. Olha aqui a cobra. Vamos lá. A gente pega uma picada com a cobra, né? Pique! Não é? Não é? Isso. Essa aqui é uma cobra anaconda, sabia? Uma cobra anaconda. O tamanho! Ela é grande, né? Aqui é a anaconda. Aham. A anaconda. Dá pra ela ir no barco? Não. A cobra anaconda, ela nada. Ela nada no rio, sabia? Verdade. Não precisa. É. A cobra anaconda vai entrar pelo bueiro da casa, tá bom? Fica só olhando. Fica só olhando, tá bom? Aqui, ó. Vem cá todo mundo. Vem comigo, vem comigo, vem. Aqui, ó. Aqui tem um bueiro. Tá vendo o bueiro? Ah, sim. Aqui, ó. Vem comigo. Vem cá. Aí você cava um buraco. Eu vou lá e faço pique-pique, tá bom? Pique-pique, tá bom? Vai. Aí eu subo, tá bom? Aí eu subo, tá bom? Acabou. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Quebra lá em cima. Quebrou? Mais um, tá bom? Mais um, tá bom? Aqui, ó. Vai lá, vai lá. Ó. Deixa eu ver se eu vejo a mandinha. Eu tô vendo a mandinha. Ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Vai na cama dela. Eu vou fazer o pique, tá bom? Vou fazer o pique, tá bom? A cobra-anaconda vai picar. Fica só olhando. A cobra-anaconda tá rodando. E agora vai pular. Pique-pique-pique-pique-pique. Pum! Pum! A cobra! A cobra! Pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique. Vai pela cobra! Cobra! Viu? Ela saiu correndo. Ela acreditou que era a cobra de verdade, né? Agora a gente pode ir embora pra nossa casa, né? Vamos embora. Vamos. Vamos embora, embora. Uou! Ai! A Mandy virou uma cobra. Que isso? Agora vocês vão ver. A Mandy virou uma cobra. Ah! 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 Para, Badinha, desculpa. Não, não, eu sei que desculpa. Desculpa, Badinha. Bota com a pauta. Vamos embora. Vamos embora. Corre, corre, corre. Bota, medejo. Leva meu barco, pinguim. Meu barco, pinguim. Ai! Eu não quero mais. Eu não quero mais a cobra, Badinha, não. Não quero mais, não. Ufa! Agora a gente chegou na casa, a Mandy. Ela atravessa o rio! Corre! E aí! E aí! E aí! Tchau, tchau.